A Câmara de Boa Vista aprovou nesta quarta o projeto de lei que cria a campanha de conscientização sobre a saúde do homem. É uma proposta que agora depende do prefeito Artur Henrique para poder vir à lei, então cabe a ele a sanção desse projeto. Segundo o projeto do vereador Adjalma Gonçalves, dos objetivos da campanha municipal estão sensibilizar sobre o autocuidado, divulgar dados sobre a morbidade e a comorbidade dos homens de acordo com as faixas etárias e esclarecer os fatores de risco e as medidas de prevenção, proteção e atenção à saúde masculina. A proposta do vereador Adjalma Gonçalves prevê a divulgação da campanha nos meios de comunicação oficiais da Prefeitura de Boa Vista, que por sua vez poderá firmar parcerias com entidades públicas e privadas para executar essa lei e cabe à Prefeitura também regulamentar essa nova legislação, caso esse trecho, nesse caso, seja sancionado pelo prefeito Artur Henrique.